Não interessa onde estivermos na face da terra, ela estará lá conosco. Não estou falando do amor, nem da amizade, nem da mãe da gente, mas sim da publicidade, que assim como o ar que respiramos, faz parte do nosso dia a dia. Ou você achou que poderia assistir aquele videozinho maneiro na internet, ou aquele programinha legal na TV sem que... Sim, ela estará lá conosco até o fim dos nossos dias. Mas calma lá que tudo tem um lado interessante. Muitas marcas e anunciantes estão hoje criando conteúdos incríveis no mundo da publicidade. É sobre o audiovisual a serviço de uma ideia e... ou do grande capital que vamos falar hoje no Universine. É logo depois dos comerciais. Mentira, é logo depois da vinheta mesmo. Roda aí, vai. Roda aí, vai. TV não é TV, pelo menos no Brasil, se não houver a famosa Hora do Intervalo. Esses comerciais, que duram em média 30 segundos, servem para vender muita coisa. De meias até carros importados de última geração. Mas aí que está. Talvez, se você é mais jovem, o hábito de assistir televisão já não é mais tão central na sua vida. E se você for bem mais jovem, pode ser menos ainda. Esse ritual comum de reunir a família para assistir algum programa vem sendo reinventado por conta da mudança dos nossos hábitos de consumo, influenciados pelos meios digitais, como o uso dos smartphones. Será que isso significa o fim do intervalo comercial como o conhecemos? Aqui a televisão tem uma transição muito forte. Acho que está com 60% ainda de investimento publicitário em termos do bolo publicitário como um todo, o que é bastante significativo. Mas é claro que a internet tem que ter crescido bastante. A internet é tipo um canivete suíço. Ela vai absorvendo as outras plataformas. Então você pode ver televisão, mas está vendo televisão pelo mobile. Eu não digo que a televisão vai ser eliminada, etc., mas a forma como a gente tem relacionamento com a televisão ainda está em mutação constante. A relação da gente com as plataformas de mídia está mudando muito. Esse formato de break, intervalo comercial, propaganda de 30 segundos, isso tudo a gente herdou da televisão, que é um meio que está em constante transformação e tentando se reinventar para se manter. Mas a audiência está na internet. E de toda essa audiência na internet, boa parte está no mobile, mais da metade dos acessos já são mobile hoje em dia. Então as marcas também vão se reinventando, vão reinventando o modo com que elas vão se trabalhando. Algo que ajuda a entender o processo de mudança na publicidade audiovisual tem a ver justamente com a forma como consumimos ele. Afinal de contas, ninguém quer necessariamente ver um comercial. Tanto que a hora do intervalo muitas vezes é associada com uma ida ao banheiro ou qualquer outra distração que faça com que o programa volte logo. Pensando nisso, as marcas passaram a planejar formas de fazer os espectadores se entreterem e quem sabe ocupar algum espaço na mente e no coração dos consumidores. É o que se chama de branded content, ou traduzindo para o português, audiovisual de marca. Publicidade e conteúdo que já foram bem distintas, hoje em dia elas estão meio que se mesclando. E as marcas querem contar histórias, elas querem fazer parte da vida das pessoas. Então, muitas vezes é mais interessante ao invés de você fazer esse filme de 30 segundos e tal, você fazer um curta, sabe? Contar um curta, colocar na internet, que às vezes nem tem a marca. O conceito da narrativa que já está introjetado na gente, culturalmente falando, é muito mais fácil. A gente está lá sentado na frente do computador ou no mobile mesmo, pode ser no ônibus, pode ser em casa. Então, a gente tem acesso àquele material sem ter tanto desgaste. Obviamente, você tem que pensar, refletir sobre aquele conteúdo, mas é uma forma mais amigável, né? Mas está ficando mais natural. A publicidade, ela sempre teve um foco muito no produto, né? Então, é o compre-batom, o varejão, que também é muito, ainda muito utilizado, e sempre muito foco no produto. E o que eu sinto que está mudando é o foco, ele está indo para o público, né? Para a pessoa, o indivíduo, assim. Que nada mais é do que você criar conteúdos interessantes para aquele público, para aquela pessoa, para aquele indivíduo, que ele não vai assistir a propaganda passivamente, ele vai ativamente buscar aquele conteúdo, né? E interagir com a marca de alguma maneira. Você pode chegar a interpelar o espectador com uma publicidade de cara, aquela propaganda clássica, falando de promoção, etc, preço, que ele sabe de cara que é uma publicidade. Ou você conta uma boa história, faz um filme publicitário, tem um roteiro interessante, que por acaso, um filme que ele assiste, que ele se diverte, e no final ele sabe, por acaso, aquilo tem uma marca, tem assinatura de um produto, de uma marca. Então, assim, o que chega mais próximo à experiência humana? É aquela história bem contada, novamente. Misturar conteúdo e propaganda é uma tendência em um mundo onde se torna cada vez mais possível assistir o que se quer. É o que acontece no streaming, por exemplo. Você tem esse conceito de Netflix, que você não tem a publicidade, mas muitas vezes ela está presente no contexto da narrativa. Então, assim, a história do merchandising editorial, que é algo bastante forte, é algo que tem um baita potencial para as marcas se colocarem, já dentro de um contexto de uso, de posicionamento. Agora, se você está pensando em entrar para esse ramo audiovisual, tem algumas coisas que você não pode esquecer. Uma delas é a base criativa de toda publicidade, as referências. Está aí uma coisa que toda propaganda adora, de paixão. Pode ser algo que em áreas artísticas soa negativo. Adaptação direta de estéticas, linguagens... Aqui, a função é bem definida. Aproximar o produto a algo que soe, para nós, familiar. E também, digo mais, não é só na imagem, e sim na forma de contar a história. A gente vai estudar as estéticas e a gente percebe uns movimentos no século passado, parece que é muito tempo, mas agora, de 1950 até 2000, a gente vai percebendo que a cada 10 anos tinha uma cara as coisas. Isso está com cara de anos 60, isso está superando os 80. Até os 2000, a gente percebia essas blocagens. Tudo virou referência, tudo virou linguagem, então a gente vive uma mescla geral de tudo. Isso aqui, vamos botar uma carinha meio anos 70, ou vamos botar uma trilha nos 80. E aí fica aquela mistura. Então, hoje, como a gente tem acesso a tudo, a gente absorve tudo e usa, vira essa bagunça. Se você ligar a TV ali, você vai pincelando as referências. Então, o storytelling é uma técnica de contar histórias, onde você tem que dominar, por exemplo, estruturas narrativas muito antigas, como a jornada do herói e outras estruturas ancestrais, que não é só a jornada do herói que existe, mas você tem que dominar essas estruturas antigas que há muito tempo estão circulando no imaginário das pessoas e que, quando elas entram em contato com essas estruturas narrativas, elas parecem que estão olhando para alguma coisa muito familiar. E esse familiar tem uma fórmula diferente. Então, a mesma estrutura são as mesmas histórias que são contadas para a gente, recontadas, mas de formas diferentes. Então, a criatividade está em como que eu conto com uma mesma estrutura narrativa arquetípica, ancestral, mítica, mas que ela tenha uma nova roupagem, uma nova forma de contar aquela narrativa. Uma tendência iniciada nesse ramo do audiovisual e que aos poucos também se expande para outros tipos de projetos é a flexibilização da produção. Os profissionais do audiovisual passaram de uns tempos para cá a trabalhar em várias produtoras diferentes, mas também em outras partes do mundo ou mesmo à distância. Uma campanha feita no Brasil pode, por exemplo, ter como público a Europa ou qualquer outra parte do mundo. Essas grandes produtoras tinham editores, tinham finalizadores, eram estruturas grandes. Então, vinha o filme e passava por todo mundo. Hoje em dia, por uma questão que tem muita concorrência, até os orçamentos estão menores dos filmes, não tem mais aqueles filmes milionários. Os orçamentos estão menores e se espera muito dos filmes. Então, ninguém quer ter custo fixo. Então, as produtoras, muitas vezes, você vê uma produtora que você entra no site deles, vê filmes incríveis, você fala, nossa, que produtora gigante. Você vai ver, são quatro pessoas. Mas os processos todos estão muito terceirizados. Se você não soubesse comunicar, pelo menos que seja no inglês, uma coisa assim, essa é a primeira barreira que você vence. Então, vencendo essa barreira do idioma, o inglês, o espanhol, o francês, que ajuda bastante, aí a questão é de você gerenciar, fazer a gestão dessa produção e também saber montar um orçamento que você possa atender uma emergência que surja, saber formar uma equipe fora, os padrões, né? Tipo, Portugal é um padrão, França é outro padrão, Itália é um padrão. Então, você tem que ir entrando no mercado e conhecendo e definindo esses perfis. Não tem limite, se é aqui, se é na Nova Zelândia, se é no Iapoque ou Chuí, se é, entendeu? O esforço é muito parecido com o que você faz. E aí, Diego, qual a dica para quem pretende abrir uma produtora e começar no ramo? Tem um projeto de audiovisual dentro do Sebrae, que superestrutura as empresas para o mercado, porque se a gente encara o trabalho só pela arte, a tendência é não se sustentar. Você realmente começa um processo sério de gestão e de visão, você vai chegar realmente numa missão da tua empresa, na visão, pô, o que eu quero daqui cinco anos? Como é que eu quero estar? Como é que eu vou me portar durante o mercado? Perante o mercado, né? E você tendo essa visão em mente, você começa a construir uma linguagem. Se você não se organizar e não fizer essa gestão e fizer tudo mais intuitivamente ou usando o sentir, assim, para resolver as coisas, intuitivamente você vai para a vala. Agora, em um mundo conectado e feito de dados, quais são os riscos e os limites para a publicidade? Em termos das mídias sociais, por exemplo, meu Facebook sempre tem o mesmo tipo de comentários, o mesmo tipo de conteúdos, o mesmo tipo também de publicidade, principalmente por conta dessa história do retarget, etc. Que você entra uma vez, pesquisa um produto, aquilo aparece, né? Por tipo um mês, até talvez você conseguir consolidar a compra ou realmente ignorar, desistir. Em termos de segmentação, assim, é efetivo por um lado, porque você está interessado em comprar um tênis de corrida, então, se você entrou atrás de tênis de corrida, você recebe aquela informação, é porque você provavelmente pratica corrida, ou você pretende praticar corrida, ou você pretende comprar para alguém aquele produto, etc. Você já tem algum interesse. Mas, por outro lado, não é porque eu entrei atrás de um tênis que eu não tenho interesse em outras atividades, que eu não gosto de tomar um gin, que eu não gosto de ir para a praia e ficar tomando sol. Então, tem N outras possibilidades que acabam sendo ignoradas por conta, muitas vezes, dessa leitura de dados, né? Então, isso é importante, mas não pode só ficar restrito a isso. Eu não sei, eu acho muito legal essa coisa do VR, sabe? Da realidade virtual. Ela ainda é uma tecnologia de transição que a gente tem hoje em dia, ou seja, você tem que colocar um óculosão gigante, pesado, que tem que conectar, falhou a conexão, você vai andar, bate com o cara no muro. Ela deixa enjoado ainda, né? Então, isso ainda, a gente está num ponto de transição. Mas isso está caminhando para um passo em que você vai colocar um óculos como o seu, um óculos de lente, e você vai poder ter experiência da realidade mista. Ou seja, você enxerga o seu mundo, como ele é, com um plus a mais, como a gente gosta de brincar, um plus a mais. Ou seja, eu estou aqui conversando com você, eu saio de repente aqui, abre um pop-up de uma propaganda, de um desconto para eu adquirir uma TV igual a essa que está aí do nosso lado, entendeu? Ou na rua, as coisas serem voltadas diretamente para você, porque você também naturalmente teria um chip, seus dados estariam aí, o sistema já sabe quais são seus gostos, o que já acontece lá dentro do Facebook, mas viria para a realidade. Então, eu diria que a gente estaria caminhando para isso, para cada vez mais a publicidade ser direcionada para o indivíduo, personalizada. Talvez venham novos caminhos aí de direitos humanos, que seriam os direitos de dados, para tentar combater isso. Até onde a publicidade vai poder? Porque se não houver um freio, não dá para saber até onde a gente vai. Vai vir muita tecnologia, nós vamos mudar cada vez mais o nosso comportamento, mas sempre as melhores histórias serão ouvidas, sempre as melhores histórias terão a atenção dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos corações e das nossas cabeças. Se tem algo que esse pessoal mostrou para a gente hoje é que não importa qual seja o futuro, o audiovisual vai estar lá. E a publicidade também. Falando nisso, deixa eu fazer aqui também o meu merchan. Se você curtiu esse episódio do Universine, compartilhe com os seus amigos e não deixe de ver lá no YouTube os outros episódios dessa temporada que estão incríveis. A gente se vê outro dia. Um abraço e até a nossa próxima viagem. A gente se vê outro dia. 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 com um resíduo de chão da sua face.